Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris, e hoje mais um vídeo no ateliê com a Cris por aqui. Nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer uma colagem com folhas e flores prensadas sobre aquarela. Na verdade, eu vou fazer dois modelos para vocês se inspirarem. A técnica de secagem de flores e folhas com prensa, eu já ensinei aqui no meu canal e em outros vídeos, e também já ensinei outras técnicas de aquarela. Essa que eu vou mostrar hoje é bastante básica, e você pode utilizar um estojo de aquarela em pastilha bastante simples, como esse que eu estou utilizando, que é um estojo para iniciantes. Eu vou usar também um pincel com recipiente para água, próprio para aquarela, mas se você não tiver, não tem problema. Eu uso um pincel de pelos macio e vai dar certo do mesmo jeito. E eu vou utilizar também um pincel redondo. O papel que eu uso é muito importante que seja papel com uma gramatura maior e que suporta as tintas mais líquidas. A primeira etapa do trabalho, naturalmente, é pintar a aquarela. Por isso, eu escolho as flores e folhas que eu quero usar em cada colagem e crio uma composição, colocando-as sobre o papel e imaginando como é que vão ficar no trabalho finalizado. E aí eu separo as folhas e flores de lálho e começo a pintar. O pincel com recipiente de água, ele é bem prático porque eu já consigo pegar a tinta da pastilha e umedecer-la. E com ele mesmo, eu já vou preenchendo as áreas que eu quero pintar. Eu imaginei uma paisagem com o sol, o céu e um chão, aonde eu vou depois colar as flores. Sobre uma cor ainda úmida, eu acrescento outra. E essa sobreposição cria um bonito efeito manchado, que é característico da pintura em aquarela. As partes do papel que eu quero que fiquem mais claras, com bastante luz, em branco, eu não pinto. Na aquarela, o branco é o branco do papel. Os detalhes podem ser acrescentados depois da pintura levemente seca. E o papel para aquarela, muitas vezes, ele dá uma enrugadinha. Mas não tem problema, depois que a aquarela secar, ele voltará a ficar pleno. A segunda composição que eu fiz, eu imaginei um jardim com flores. Eu escolhi duas flores com suas folhas e vou pintar um cenário para elas, como se fosse um jardim. Eu vou fazer do mesmo jeito, com um pincel com recipiente de água, vou umedecer as tintas aquarelas de pastilha e vou iniciar a pintura. Sempre seguindo a mesma ideia. Uma sobreposição de cor sobre a outra, criando um bonito efeito manchado. Reserva de espaço do papel em branco, quando a gente desejar um efeito mais luminoso. E os detalhes, elementos finais, a gente acrescenta na pintura, depois de algum tempo que a gente já trabalhou. Depois de terminadas as pinturas, eu vou deixar que sequem completamente. Eu deixo secar de um dia para o outro. Depois de bem secas as aquarelas, como vocês podem observar, os papéis voltaram à posição normal. A primeira coisa que eu faço é posicionar as folhas na pintura, exatamente da maneira que eu quero que elas fiquem. Eu utilizo uma cola própria para encadernação. Com um pincel redondo, eu aplico a cola no verso das folhas e flores que eu quero colar. É muito importante passar bastante cola e pode acontecer que um pedacinho da folha ou alguma parte da flor se quebre, se parta nesse momento. Não tem problema, você pega esse pedacinho e cola depois. Você pode usar uma cola feita à base de CMC, que é carboxilmetilcelulose, ou uma cola feita de goma de farinha, que é uma cola caseira usada em encadernação, ou mesmo cola gel para decupagem, aquela que você encontrar mais facilmente. Também é muito importante retirar o excesso de cola com um desses paninhos que são bastante absorventes. Não é papel toalha, é um rolo de panos descartáveis para cozinha. Eles são muito úteis para tirar o excesso de cola em trabalhos como esse, com flores prensadas. Eu vou fazer o mesmo com a outra aquarela, posicionar as flores, pegar a cola e passar no verso de cada uma delas. Depois eu coloco na posição correta e retiro o excesso de cola com um paninho. Depois de fazer as colagens, eu vou deixar secar completamente com uma tábua e um peso em cima. Isso é muito importante para que a colagem fique bastante plana. E também é interessante você deixar secando assim com um peso em cima de um dia para o outro. Mas tome cuidado para não colocar nada que possa grudar. Eu utilizo uma tábua de madeira que tem fórmica, justamente para não grudar na cola. No dia seguinte, as colagens estão perfeitas. Em meus trabalhos com flores e folhas prensadas, eu gosto bastante de utilizar canetas, como essa, para fazer pequenos detalhes. São pequenos traços, linhas, pontos, bolinhas, às vezes alguma espiral. Detalhes que compõem os motivos que eu faço. Mas essa é uma técnica opcional. Eu utilizo em meus trabalhos com flores e folhas prensadas, por isso estou fazendo aqui. Mas se você preferir, você não precisa fazer nada disso. Eu uso essa caneta bosca, que é uma caneta de tinta, ela é bem bacana. Essa tem a ponta 07, que é o traço mais fino, e é preta. Depois que eu fiz os traços, eu deixo secar completamente por algumas horas, sem tocar. E aí, as colagens estão prontas. Folhas e flores prensadas sobre aquarela. Esses trabalhos você pode utilizar para fazer lindos quadros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, siga-me nas redes sociais, e acompanhe por aqui, porque toda semana tem um vídeo novo no meu canal Cores da Cris. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri